E aí pessoal, tudo bom com vocês? Nesse vídeo eu trago para vocês mais uma atualização que saiu aí do WhatsApp Plus. Assiste esse vídeo até o final que eu vou te mostrar o que chegou de novo nessa última atualização do WhatsApp Plus. Vou te mostrar também como é que faz para você estar baixando, instalando e configurando corretamente aí no seu smartphone Android. Essa última atualização aí do WhatsApp Plus que eu tenho certeza que você vai gostar. Então já deixa aquele like aí já para fortalecer o canal. Não esqueça de se inscrever aqui embaixo. Não esqueça também de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, assim como esse, aqui nesse canal. Então vamos lá pessoal, para a gente estar baixando essa última atualização aí do WhatsApp Plus, é bem simples. Pessoal, só lembrando, se você recebeu no seu celular, no seu WhatsApp modificado, essa mensagem que eu vou colocar na tela, tá? Até passar essa onda de banimento, infelizmente você não vai poder utilizar nenhum outro WhatsApp modificado aí, tá? Ele está funcionando por enquanto até passar essa onda de banimento para aqueles números que não foram banidos ou receberam essa mensagem que está na tela aí, beleza? Então vamos lá pessoal, baixar essa última atualização do WhatsApp Plus. Essa aqui é a versão primária, beleza? Para você estar baixando e instalando essa aqui, você tem que desinstalar qualquer outro WhatsApp que você tem em seu celular. Como sempre, eu deixo aí embaixo na descrição do vídeo o link de download do APK de instalação, tá? Eu vou abrir aqui, eu vou instalar aqui junto com vocês, tá? Vou baixar primeiro, tá? Só clicar no botãozinho azul para iniciar o download do APK. Vai dizer que o arquivo é no cil, tá? Mas você pode fazer o download mesmo assim. Vou clicar aqui em detalhes para eu ver o andamento do download. Tá baixando aqui o APK de instalação do WhatsApp Plus. Mas como eu já tinha baixado aqui, galera, para adiantar o vídeo, eu já vou instalar logo isso aqui, ó. É a mesma aqui, tá? Beleza? Vou clicar aqui em cima depois que você baixou aí. Só clicar aqui em instalar. Vamos instalar aqui o nosso WhatsApp Plus. Pronto, depois que instalou aí, o que você vai fazer? Você não vai abrir, vai clicar aqui em concluir. Eu vou sair daqui agora. Agora a gente vai clicar em cima do ícone de instalação do nosso WhatsApp Plus e segurar. Vou clicar aqui em segurar. Vou vir aqui nesse izinho aqui de informações. Vai abrir essa janela aqui, ó. Eu vou vir aqui em permissões. Agora eu vou ter que dar permissão para tudo isso aqui, ó. Que não está permitido, tá, galera? Eu venho aqui em câmera. Vou permitir, vou voltar aqui. Vou dar permissão para todo esse restante aqui, galera. Você tem que fazer desse jeito aqui, ó. Pronto, depois que você deu as permissões, é só voltar aqui. Vou arrastar aqui para baixo. Você vai vir aqui, ó. Instalar apps desconhecidos. Clica aí. Permitir desta fonte. Você vai ativar essa chavezinha aqui. Agora é só sair. Vamos abrir agora o nosso WhatsApp Plus. Clica aqui na setinha aqui para avançar, né? Depois que escolher o idioma. Só clicar aqui agora, concordar e continuar. Agora chegando na parte do número aqui. Eu vou adicionar meu número, tá? Eu vou pular essa parte e já volto para te mostrar quem chegou de novo nessa última atualização aí do WhatsApp Plus. Agora chegando aqui na parte de colocar o nome. É só colocar o seu nome aí, tá? Vou colocar o meu nome aqui, ó. Clica aqui para avançar. E pronto, galera. Finalizou as configurações finais. E essa aqui é a última versão aí do WhatsApp Plus. O desenvolvedor é o Alex Mode, tá? No meu caso, meu está funcionando perfeitamente aqui, tá? Vou mostrar algumas configurações aqui para vocês. Vou clicar aqui nos três pontinhos. Vou vir aqui em Plus, Configurações. Aqui dá para você encontrar Privacidade e Segurança. Aqui você pode ativar ou congelar o visto por último. Desativar a tag encaminhada. Anteleta mensagem. Tem várias opções aqui, tá? Eu vou voltar aqui, ó. Você pode vir aqui, por exemplo, em Configurações e Backup de Dados. Você pode vir nas cores para você estar modificando, personalizando aí o seu WhatsApp Plus. Vem aqui em Configurações. Aqui tem mais opções para você estar habilitando, tá? Eu não vou mostrar todas porque senão o vídeo vai ficar muito extenso aí, tá? Vou voltar aqui. E essa aqui é a última atualização do WhatsApp Plus. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e dessa última atualização. Se você gostou, deixa o like aí para fortalecer o canal. Não esqueça de se inscrever e de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, assim como esse, aqui no canal. Valeu e até o próximo vídeo aí, galera. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.